... registrar presença e posicione a digital no leitor. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 23 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Pimenta e outros que dispõem sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do caput do artigo 212 da Constituição da República e do caput do artigo 201 da Constituição do Estado. Designo como relator da matéria o deputado Cássio Soares e indago se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, senhora presidenta. Passo a emitir meu parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar nº 23, barra 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados Carlos Pimenta, doutor Wilson Batista, Betão, doutor Jean Freire, doutor Paulo, Elita Arquini, o coronel Sandro, professor Clayton, a proposição em epígrafe dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo dos recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do caput do artigo 212 da Constituição da República e do caput do artigo 201 da Constituição do Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar e às comissões de saúde, educação, ciência e tecnologia e de fiscalização financeira e orçamentária. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. A Comissão de Saúde, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, parágrafo 6º do Regimento Interno. Atenente à educação, a proposição visa aplicar para o cômputo de gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino, regramento semelhante ao adotado para apuração da aplicação dos recursos na área da saúde, definido pela Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, no que concerne a tipificação e a dinâmica da realização das despesas a serem consideradas no exercício financeiro de referência, em consonância com os princípios e normas gerais de direito financeiro e controle orçamentário. Além disso, o projeto de lei define a periodicidade própria para os repasses das receitas destinadas à educação para os órgãos e as entidades responsáveis pelo setor em conta bancária específica e determina a apuração e devida correção da realização das despesas a cada trimestre do exercício, conforme preceito contido no artigo 69 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O primeiro comando para a vinculação de recursos de impostos para a educação no arcabouço legal brasileiro foi inserido na Constituição Federal de 1934. E, ao longo desses 85 anos de história, esse tipo de vinculação foi objeto de intensas disputas que motivaram avanços em períodos marcados por maior democratização e retrocessos que coincidiram com momentos de maior fechamento político do Estado brasileiro. Esse processo culminou na aprovação de comando na Constituição da República de 1988 e sua regulamentação, em 1996, na LDB, que determinaram para os Estados a aplicação de pelo menos 25% da receita corrente líquida de impostos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Além dos aspectos relativos, especificamente ao financiamento da educação pública, a legislação brasileira também avançou para a definição mais clara das responsabilidades de cada ente federado na manutenção e no desenvolvimento do ensino. O texto constitucional e a LDB reservaram para a União o exercício da função supletiva e redistributiva no âmbito da educação básica. Para os Estados e municípios, aquelas normas determinaram a manutenção de seus sistemas de ensino e a consequente responsabilidade na oferta do ensino obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria. Com a entrada em vigor da Emenda Constituição nº 59, de 2009, a educação básica passou a abranger a faixa etária de 4 a 17 anos, ou seja, da pré-escola ao ensino médio. Em 2009, aumentaram, portanto, as responsabilidades dos entes federados, sem que houvesse, no caso de Minas Gerais, incremento real de recursos financeiros para o cumprimento das metas de universalização da educação básica. O Fundeb substituiu um Fundef como principal fonte de financiamento da educação básica. A despeito de promover maior equidade de acesso aos recursos por parte dos municípios, essa substituição apenas subvinculou uma parcela maior das receitas de tributos já existentes, e desde a sua implementação em 2008, houve grandes perdas no valor arrecadado com a distribuição para os municípios. A aprovação do Piso Salarial Profissional Nacional pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, impôs aos entes federados um compromisso ainda maior com as despesas do setor educacional. Entre 2015 e 2017, mais de 80% dos recursos destinados à educação em Minas Gerais foi aplicado em despesas de pessoal. Por sua vez, a aprovação em 2014 do Plano Nacional de Educação e, em 2018, do Plano Estadual de Educação, criaram novos desafios para o Estado, nesse campo de políticas públicas, que é considerado unanimemente prioritário e estratégico para seu desenvolvimento. A primeira comissão concluiu pela constitucionalidade da matéria da forma do substitutivo nº 1, que apresentou, que, em linhas gerais, flexibiliza o compromisso do Estado com o cumprimento dos mínimos constitucionais, assumindo a situação contingencial das contas públicas como regra acima dos princípios que informam a atuação do poder público nas áreas de saúde e educação. Em que pese as preocupações de ordem econômica, entendemos que o aumento da carga estadual de responsabilidades no campo educacional, num contexto de restrição orçamentária, requer o fortalecimento e maior eficiência de mecanismos de planejamento e gestão pública. Conforme asseveram os renomados juristas Fábio Konder Comparato, Heleno Taveira Torres, Hélida Graziane Pinto e Ingo Wolfgang Sartley, No artigo Financiamento dos Direitos à Saúde e à Educação, Mínimos e Negociáveis, estamos em pleno processo pedagógico e civilizatório de educar e salvaguardar a saúde de nossos cidadãos, o que não pode ser obstado ou preterido por razões controvertidas de crise fiscal. Nada há de mais prioritário nos orçamentos públicos que tal desiderato constitucional, sob pena de frustração da própria razão de ser do Estado e do pacto social que ele encerra. Dessa forma, julgamos oportuna a proposição e análise que busca estabelecer maior transparência e efetividade na aplicação das receitas constitucionalmente vinculadas à educação, e entendemos que ele deve prosperar em sua forma original. Portanto, nobres colegas, povo mineiro, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 23, barra 2019, no primeiro turno, na forma original, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhora presidenta. Obrigada, deputado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Muito bom. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. É um minuto, tá? Não pode terminar. Tem que abrir? Tranquilo. Então, a presidência suspende os trabalhos da Comissão de Educação. A Número Regimental declara aberta a 17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização... A Número Regimental declara aberta a 17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Posso reabrir isso? Presidência dos Trabalhos para o deputado Betão. Tem de um minutinho ainda, que a pessoa continua. Então, requerimento. Muito boa tarde. O requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita ao prédio 2 da Escola Estadual Governador Milton Campos, Estadual Central, no município de Belo Horizonte, para verificar a importância do funcionamento desta unidade. Então, os deputados e a deputada que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida a todos para o acompanhamento das discussões. O Assembleia fiscaliza, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ATA e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.